A Secretaria de Estado de Oventura e Desporto promove o Zogo Tradicional Tutur San Arrai e a comemoração da Proclamação da Independência, 28 de novembro, em Dalarhat Nuluresin Lima, no Pihalau e no município de Likiçá. O objetivo é a apresentação do Tutur San Arrai, o município de Monatutu, e a atuação do público de Cátac. O Tutur San Arrai é a existência do Timor-Leste, e a gente tem o município de Balunlacongona. A apresentação do Tutur San Arrai é a participação do Tutur San Arrai é a parte da identidade do Timor-Leste. O coordenador de Desporto SZD, a comemoração da Proclamação da Independência, em Dalarhat Nuluresin Lima, no Pihalau e no novembro, em Dalarhat Nuluresin Lima, no Pihalau e no Sistema do Tutur San Arrai é a participação do Ministério do Manatutu. O Ministério do Manatutu é a participação do Ministério do Manatutu, e a participação do Ministério do Manatutu, em Dalaram A apresentação do jogo do torçanarai anima a comunidade no participante da CIRA. A apresentação do torçanarai anima a comunidade no participante da CIRA.